Tá de onda com a minha cara, eu sempre te amei Tá de onda com a minha cara, querendo terminar Você vai se arrepender e vai querer voltar Só que aí não vai dar mais que eu vou tá em outro lugar Putaria, tá de volta Roça na mocinha, quer só ter cara que gosta Putaria, tá de volta Rassan 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 Tá de onda com a minha cara, eu sempre te amei Tá de onda com a minha cara, querendo terminar Você vai se arrepender e vai querer voltar Só que aí não vai dar mais que eu vou estar em outro lugar Putaria, tá de volta Roça na mocinha, quer só ter cara que gosta então Roça na mocinha, quer só ter cara que gosta então Roça na mocinha, quer só ter cara que gosta então Roça na mocinha, quer só ter cara que gosta Roça na mocinha, quer só ter cara que gosta então Po-taria, tá de volta Rossana, 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 Ross O que eu vou falar, solteiro eu tô sim, sozinho não vou ficar Até quando eu namorava, várias queriam me dar E eu respeitei, trai ou não trai Tudo no seu tempo, mas agora eu tô assim Sábado e domingo eu tô de folga, né, senão homem não aguenta Durar, 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 durar na segunda Morena na terça, quarta vem a uiva, quinta eu pego a japonisa Passa na mocinha, quer só ter cara que gosta então Passa na mocinha, quer só ter cara que gosta então Passa, 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 putaria tá de volta Passa, 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 passa Passa na mocinha, quer só ter cara que gosta então Passa na mocinha, quer só ter cara que gosta então Passa na mocinha, quer só ter cara que gosta Passar. Passar.